Música Repórter Brasil de Norte a Sul, oferecimento Sacos Bom Lixo Sem lixo não me gaste A Academia Sol Nascente oferece o melhor em musculação, ergometria e artes marciais O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás e a Secretaria de Estado de Educação e Cultura e Esporte não chegaram a um acordo durante a reunião de negociação para o fim da greve de servidores da categoria no Estado nesta quarta-feira Os professores querem o pagamento do piso dos professores de R$ 1.917, o não parcelamento dos salários o pagamento da data base dos administrativos e a realização de concursos públicos para a contratação de mais docentes Eles afirmam que o governo não fez nenhuma proposta que considere os servidores administrativos e as feitas para os docentes não atendem os pedidos feitos pela categoria A Secretaria avisou que já propôs o reajuste de 13,01% nos salários dos professores a partir de julho deste ano O governo afirma que o diálogo com os professores continua aberto a negociações Sueli de Oliveira, repórter Brasil de Norte a Sul Nada melhor do que o conforto da casa da gente Mas para isso ela tem que estar sempre limpinha e bem arrumada Nessas horas, conte com um parceiro indispensável O Sacos Bom Lixo A Bom Lixo tem uma linha completa de sacos para lixo Cozinha, banheiro, coleta seletiva e vem em rolo ou tradicional E são muito resistentes Essa qualidade você encontra nos melhores supermercados Use Sacos Bom Lixo Sacos Bom Lixo Sem lixo não me dá sempre Mim! Mim! Mim!